Salve, salve rapaziada, me chamo você aí da Internet TV E dessa vez o React é do Top Rank de Maene lá do servidor chinês do ArnfKind Se você gosta desse tipo de conteúdo, então já vem comigo Pega esse copo de água, sente se a sua cadeira sentou Então bora de React agora, né? Vou ver como ele se desempenhou nesta partida Já vamos aí porque... É mil grau, cara Maene tá sendo um dos heróis mais jogados aí, né? Servidor nosso Só vamos, rapaziada Já começa ali suave na nave, de boa na lagoa Tô olhando pra cá porque ele tá espelhando do computador Começa no matinho ali, suave, de boa na lagoa É, Maene é um dos heróis mais quebrados do jogo, né gente? Se você joga de Maene, deixa nos comentários aí, rapaziada Porque eu vi que tem muita gente jogando de Maene Ô boneco chato, viu? Tem que ter uma paciência de joia pra jogar contra a Maene, viu? Eu odeio cair contra... Quando tem uma Maene na partida Estou estudando essa capeta pra ela parar Lembrando, tamo quase batendo 3 mil inscritos no canal Live todo dia, meia-noite, você não pode perder Aqui no YouTube e lá na roxinha também, viu? Tudo dia e meia-noite sagrado pra vocês aí Maene bem jogada, dá trabalho, viu? E se você gosta desse tipo de conteúdo de react Deixa nos comentários qual o próximo herói que você quer que eu traga aqui Para vocês, pra estar trazendo Vocês precisam comentar Eu acho que tal herói tá interessante, tal herói tá no meta Traz esse herói pra gente ver O último foi o do cavalo Hoje tá sendo o da Maene Pegou, hein? Pegou, pegou Quase que ela pegou Pegou uma assistência ali já, tá tranquilo Vamos ver o gold dela de diferença com o outro top lá que é O Alain O Alain tá com 1.500 1.600 Sem novidade Ela tá ali focada em farmar Se você notar a diferença do servidor BR pro servidor chinês, gente Você vai notar a questão de... Que lá na China o pessoal não foca muito em... Em PVP, tá ligado? O pessoal lá foca muito na questão do... O pessoal foca muito na questão do... De fazer o objetivo, cara Pode ver que ela rotaciona sempre Ela tá lá no top Ela desce e dá uma... Uma gancada no mid Isso é uma coisa importante Vocês que jogam de top Aprender A rotacionar Rotacionou de volta pra rota dela Sem novidade É, por enquanto a porrada acho que não vai estancar Porque tá no começo do jogo 4 minutos A Alain já tá nível 6 O Alain tá nível 5 Nível 6 também E ela pegou o teleporte O teleporte é importante vocês pegarem, tá? Pra você rotacionar rápido Entre uma rota e outra, ó Ela teleportou porque nasceu o dragão tirano Agora ela vai pegar um ali agora Será que vai pegar ou vai morrer? Pegou um ali agora, hein? Pegou, hein? Teleportou certo Essa skin do Rui tá bonita, hein? Tá bonita essa skin do Rui Pegou também, ó A killzinha fácil Você tem que tá atento também Às vezes, tá no momento certo, né? De você pegar uma kill fácil Na Alain Você vê um cara de forte Tem gente tem uma anítica farmando Com a HP baixo Você chega ali com a manhã Basicamente, pra você que tá jogando de top Ó, a Alain chegou ali agora A primeira atleta estancou Você tem que ver, por exemplo, assim, ó Eu falo muito pra pessoa Você tem que ver A sua dinâmica com o herói Ah, você manja muito? Bacana Ah, eu não tenho tanta capacidade De jogar contra um Alain Tô dando um exemplo A Maina é contra do Alain Imagina isso Numa situação Aí você não manja muito De jogar contra o Alain Porque você acha ele muito roubado Você começa a estudar Esse herói Joga um pouco com ela Que é o counter do seu herói Pra você aprender as manhas Pontos frados Pontos fortes Do... O herói que te conterá Entendeu? O que a gente pensa em agora é a Maina Ele tá levando sufoco Alain untou Batou ela Um alain foi slain 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 Concedido Da ranqueada nossa Vou pegar de surpresa Pegou de surpresa Olha aí Que que eu falo Tem que tomar cuidado Tô saindo andando igual um doido aí, ó Ela tá adiantando a wave ali Eu não lembro só o nome específico disso Isso que chama adiantar a wave de minions, né? Quando os minions, se eu chegar ali agora, ó Ela pode descer pra bater pro mid ali agora E ela vai descer pro mid Com os minions ali atacando a torre inimiga da lane dela É muito interessante vocês fazerem isso, ó Já rotacionou pra fazer o raid ali já, ó O Alain já chegando ali agora, a tropa toda ali, ó Fazer alguma coisa o Alain não conseguiu Nessa altura o Alain tá 1 barra 0 com 4 e 800 de farm E a Mayane tá com 5 e pouco com 2 abates Você pode ver que a Alain tá farmando muito mais do que o Alain Então isso dá uma vantagem pra ela imensa de lane Até pela rotação que a Mayane tá fazendo Já levou a primeira torre ali Quase 9 minutos de partida Sem mais delongas A Mayane tá aí espancando Né? Na partida porque ela tá rotacionando bastante É uma hora que tem bastante mobilidade Então você tem que rotacionar com ela Então você tem que rotacionar com ela Vejo muitos tops no Warne of Kings que ficam parados, né O cara fica eternamente em Blair vs. Plain Em Blair vs. Plain Dali igual a bandeira do Brasil parado Tô top Pega teleporte Não rotaciona porque se você rotaciona, gente É um herói a mais ali pra TF Pra poder ajudar o seu time, né E ela tá sendo focada em formar O Alain pode ver ali, ó Se eu mudar pra ele agora Ele tá caçando treta, ó Ele quer ver o sangue estancando Tá vendo? Aí você pega uma N Sempre ali suave, de boa Na lagoa Fazendo o trampo dela ali De entrar nos momentos certos Da partida Entendeu? Então é isso Você tá jogando de top É saber rotacionar Não ficar preso Fica na nossa lane Avança wave de minions Vai rotacionar em 2 beat Pega o teleporte Você volta pro dragão tirano Entendeu? É basicamente isso, gente Usar um pouco o cérebro Não ficar preso na sua lane o tempo todo Até porque o Ornf 15 É um jogo de Confamentações rápidas, né Pode ficar agora Ela vai avançar o wave de minions Vai gankar ali Na onde dá pra gankar Vai tentar levar o precipício Agora, será que ela consegue? Tô vendo que é jogada errada agora Ele levou um ali Conseguiu ser vivo, hein Saiu não, morreu Sua equipe Ela tem destruído um torre Enemio, um golpe de inimigo E o golpe de inimigo Sua torre foi destruída E o inimigo Ela tem destruído Enemio, um golpe de inimigo Enemio, um golpe de inimigo Ela vai tentar uma fight Agora, não conseguiu Morreu Vamos adiantar aqui 3-3-3-3 Tá tranquilo Tá favorável ainda pra ela Já porque o Alain Tá 4-2 Mas ele tá com O Alain O Alain Deu uma aproximada dela agora Pegou desprevenido O Alain ali Foi de Lalau Agora ela tá com 9400 O Alain ficou Mais 200 gold Atrás dela É isso que eu falo A gente tem que tomar cuidado Ela começou ali com a bota de resistência Fez o machado Fez o... Depois o... Cloraça da salvageria Fez o céu azul ali E o... E o quebra-estrelas Que é o item vermelho E o segundo item vermelho Pra... O gol e agora o herói Deu uma bugada na imagem do herói É... Deu uma bugada na... Tá meio caída ali agora, né? Quase aí 13 minutos de partida, rapaziada Ela tá com 5 abates ali Já tá bem forte Ela tá com 10k e 500 O Alain tá com 9300 Dá pra você ver a diferença De gold, né? Dá pra você ver a... E é isso aí, rapaziada Nessa altura do jogo Já tá quase 15 minutos Já támos ali com... 4 torres derrubadas no time... O time azul levou 4 torres O time vermelho levou 2 4 torres derrubadas no time A MN já tá estompando todo mundo Bom, quando você tá jogando Você tem um jogador diferenciado Na sua partida A gente sabe rotacionar Um top que sabe rotacionar Ajuda demais o time Porque a maioria das TF aqui No servidor BR, ó Agora ela vai chegar Tentou como um invader não conseguiu Chegou A maioria das partidas Que as TFs no servidor BR Acabaram tendo uma... O top é porque o pessoal Não rotaciona, ó Levou o primeiro ali já, ó O bom alto, meu De um chão jogando pra caramba O Alain quase levou ela Ela vai voltar pra base Pra recuperar o HP Enquanto a... Que é que tava rolando lá Ó, o Alain vai tentar fugir Deu kill de graça pra ela Nessa altura o Alain já ferrou Com a porra toda Devia ter fugido pra... Perto da base dele, né Foi fugir pra direção Da base inimiga Foi de Lalau Tá gostando desse tipo de vídeo, rapaziada? De react? Já deixa o seu likezão aí Compartilha e... Comenta qual o próximo herói Que você quer que eu traga pra vocês E... E o feedback do vídeo Se você tá usando a build Se deu certo Se não deu Pra vocês estarem aí Comentando, beleza? Subindo, tentando segurar ali Junto com o mid ali Lembrando que esse mid Não tem no servidor nosso ainda Mas o time adversário Tá muito pra frente 16 minutos de partida Overlord sendo feito ali agora Tranquilamente Acho que ninguém vai contestar É, o time ali Vermelho Moscou Eles poderiam ter tentado contestar Esse Overlord, né Que a wave de minions Não tava tão próximo Da torre deles Agora vai ter Super Minions Vindo pra rota Sem novidade, né? Maeneu era quebrado Pra caralho Deixou passar É vala Ah, ó Pra você ver Até se concentrando No mid ali A Maeneu Tranquilamente ali Avançando a wave De minions dela, ó Que quando o minion roxo Do Overlord chegar Ele já vai avançar Pra todos, né? Ela sempre distante Das TFs, né? Sempre fazendo O objetivo O Alain vai tentar Fazer alguma coisa Agora, ó Se ela pegou O Alain Agora aí, hein? É isso aí, rapaziada Vai deixando o seu likezão Vai se inscrevendo No canal Live Todo dia Meia-noite Aqui no YouTube E lá na roxinha também É muito importante Vocês que estão aparecendo Nos vídeos Seja inscrito novo Ou inscrito velho Vocês estarem participando Da live Também subindo de elo Todo dia E eu solto o ID da sala Pra vocês estarem jogando E vocês participarem comigo Da... Da ranqueada, beleza? Ó, a TF tá rolando Ela sempre distante Ela dá um tapa ali Outro ali, ó Tenta fazer alguma coisa Depois de HP baixo Saiu Ela não desempenhou Um papel tão bom assim Ó, esse... O Ui tá bizarro também, né? Tacando rapa pra caramba O feedzinha dele aí Esse ADC da moto é da hora também, ó O Alain nessa altura Já tá com 600 de farm Ela já tá com 13 mil Tá praticamente o dobro, né? Não cai meio a mais Não tem nem o que fazer mais, né? Quase 19 minutos de partida Mas ainda estompando todo mundo Rotação sinistra Nesse cara Não preciso nem dizer mais nada, né, gente? Rotação tá perfeita Rotação limpa Sem muita TF Pegou 7 kills Ficou fazendo o básico, né? De rotação ali, ó O Ui pegou Mas saiu rápido ali Acho que ela vai pegar agora, ó Não deu Se ele ficasse mais um tempo Ele ia recuar Você tem que saber a hora de recuar também Você que tá jogando de top Tem que saber a hora Você tá na TF e sair Se o seu herói não tem Muito roubo de vida Ou muita defesa Se dá pra adiantar alguma coisa aqui Às vezes ele fica só andando É basicamente isso, rapaziada É você saber fazer o objetivo Os objetivos do jogo Você que tá de top É o que? Que é você levar uma top lane E você explitar Pra avançar o wave de minions Por exemplo, uma N Ela tem O herói tem mobilidade alta No top A obrigação sua De explitar Entre as lanes Beleza? Avançar o wave de minions Agora ele é bastante dano Ela tá levando bastante dano Pela questão do Meio adversário, né? Tá tranquila ali Despreocupado com a vida O time vermelho avançando Levou um dano ali agora, hein? Pegou? Pegou Pegar Eu uso o item de reviver Foi de lalau e voltou Estamos aí quase 20 minutos de partida O time vermelho tá todo na vantagem O time vermelho tá chegando ali, dragão tempestade sendo feito O time vermelho tá chegando ali, dragão tempestade sendo feito Agora já era, dragão tempestade feito E a Mayene ali, ó Um tapa Morreu o primeiro ali Vai tentar levar o segundo Não conseguiu recuou Esse maguinho vermelho ali dá bastante dano, né? O time ver adversário Quase 22 minutos de partida Agora sem mais delongas, né, família? Já tá a wave toda avançada ali Colir o chão do lado ainda, cê é louco Agora ela pega, hein? A gente tem muita mobilidade Muita recuperação de vidas O que? O que ela vai pegar agora? Quase pegou É, ele não participou tanto de TRF assim, né? Na questão de Dar aquele engage Dar aquela amassada no adversário Mas ele fez os objetivos e Garantiu praticamente todas as torres Do time dele Já tá em 22 minutos e meio de partida Falta dois minutos pra acabar Vamos ver Tem aquela adiantada monstra Pra dar aquela ajudada Agora não tem o que fazer Dragão da Tempestade Nasce em um minuto Acho que não vai dar tempo Nem de fazer Um minuto pra acabar a partida A única chance do time vermelho É só se o Dragão da Tempestade Nascer E ele, sério A Mayene já pulou no meio ali agora, ó Você pode ver que a Mayene Ela baixa o HP dos inimigos Muito rápido, né? Quando ela entra na TRF Porque ela dá muito dano No final de jogo Gente, falta menos de um minuto ali 40 segundos Pra acabar a partida Acontecendo pro Dragão da Tempestade Fiquei curioso pra ver como vai terminar a partida Já chegou até agora no seu momento do vídeo Deixa o like, compartilha esse vídeo E comenta nos comentários aí O que você achou Levou primeiro ali a Mayene, hein? Deu um tapão ali Pegou o segundo também Tem apenas dois vivos ali O Subin E o outro maquinho ali O Ganga, no caso, né? Mas não vai adiantar muita coisa Acho que é GG já GG Mayene carregou Bem, provavelmente ela foi o MVP Da partida, né? Espero essa tela sair Aí pra vocês Mayene MVP Top Rank De Cebri da China E de Mayene Jogando Gostou do vídeo? Deixa o seu likezão Compartilha Se inscreve no canal Que é importante Ativa o sininho também Dois vídeos por semana Eu posto aqui Beleza? E todo dia tem shorts Pra vocês darem risada Dos melhores momentos A live E lá no Instagram Eu posto em primeiro lá Beleza? Já me segue no Instagram lá Daquela moral no Twitter também Live todo dia Meia noite aqui Na roxinha Fique com Deus Juízo na minha ausência E eu fui, rapaz